Vamos mudar um pouco aqui para as seguintes perguntas sobre o jogo em si, sobre jogabilidade, classes, etc. Pergunta do DTRIU, algo assim, qual a classe você aconselha para jogador iniciante que não tenha muito investimento em game? Isso, eu estou tentando entender um pouco esse negócio de investimento em game, pelo que eu entendi deve ser, sem que você tenha que ficar muito tempo jogando, seja mais fácil jogar, talvez seja esse aqui o intuito da sua pergunta, saber isso. Primeiro, eu falei mais sobre como escolher as classes no guia completo do UOL para iniciantes parte 2, dá uma olhada lá sobre as classes, e lá eu aconselho algumas classes para iniciantes. Primeiro, eu aconselho para iniciantes classe que tem um pet, um mascote, caçador, ajuda muito. Warlock, bruxo, tem um pet demônio que tanca para você como caçador, ajuda muito também. Guerreiro, muito legal também, não tem pet, mas é fácil jogar, é uma classe mais fácil jogar, apesar de que no endgame mais avançado tem umas mecânicas que você tem que estudar bem, toda classe do UOL você tem que estudar bem lá para frente, esse assunto para vídeos depois do guia de iniciantes, ok? Mas enfim, é legal jogar também com guerreiro. Mago, Mago é bem legal porque ele tem um pet que vai com ele, que é um elemental da água, que ajuda a bater, é interessante. Classes que se curam, também é bom para o jogador que inicia porque fica mais difícil você morrer, você pode se curar quando estiver perdendo muita vida. Paladino se cura, Priste se cura, que é o sacerdote, Xamã se cura, Druida se cura. Então, quer dizer, tem muitas classes boas para quem está iniciando, por esses motivos, você quer facilitar para uma classe que se cura, escolha a classe que se cura. Você quer facilitar o seu jogo para poder ter um pet, escolha classes que tem pets, mascotes, principalmente bruxo e caçador, que o pet tanca para você. O pet do Mago ele não tanca, mas ele ajuda a bater. Então, é mais ou menos isso. Dá uma olhadinha lá sobre as classes no guia completo para iniciantes, parte 2, que eu falei das classes. E aí você vai ter também essa resposta mais completa vendo o vídeo. Ok? Continuando aqui. Você pretende fazer um guia intermediário? Vai falar de instâncias? BG, que é Battlegrounds, Campos de Batalha, PVP e essas coisas complicadas? Pergunta da Débora Tiaque. Ok? Ok, Débora, é o seguinte. Vou sim. Quando eu terminar de fazer o guia do World of Warcraft para iniciantes, o guia completo do World of Warcraft para iniciantes, eu vou fazer um guia a nível médio e um pouco avançado, que eu vou chamar de guia para jogadores experientes e veteranos, tá? E aí eu vou abordar estes temas. PVP, Campos de Batalha, Arena, Instância, Raid, Glyphes, Reforgem, Gemas, Encantamentos, Rotações, Mecânicas, Specs, Nossa, e por aí vai. Ok? AH, que é a Casa de Leidão, Compra e Venda de Itens, Fazer Dinheiro no Jogo, Farm de Reputação, Conseguir Montarias. Olha, eu vou procurar fazer o máximo de vídeos possíveis, mas sempre começando para iniciantes e avançando, que eu acho mais correto. E, então, estes vídeos você vai ter que ter paciência para esperar, porque o guia para iniciantes, eu quero fazer bem completo mesmo e está na parte 5, eu acredito que no mínimo vai ter umas 10 partes, tá? Então, um pouquinho de paciência que eu vou fazer estes vídeos sim, ok? Vamos lá. Em Neutron, Marcelos, você considera as mudanças que virão em Mission of Pandaria, que elas serão boas? Ok. Eu até no fórum oficial e outros fóruns, eu coloquei uma opinião minha sobre Mission of Pandaria, o que eu achei do anúncio das novidades, eu não joguei, claro, o jogo ainda, mas a Blizzard, na Blizzcon, ela colocou bastante informação do jogo e, posteriormente, também. E, resumidamente, sim, eu considero muito boas. A Blizzard está procurando deixar o World of Warcraft um pouco mais dinâmico com o PVE Cenários, o que é muito bom. Vou falar um pouco da expansão de Mission of Pandaria, tá? O PVE Cenários é locais que você vai jogar com um grupo, que não precisa ter tanque, healer, ter a trindade, especificamente como você precisa em instância. E aí vai dar itens cosméticos para você usar em Transmogriffon. Transmogriffon, tá saindo agora no patch 4.3, é você ter uma gear, quer dizer, uma armadura, um equipamento, só que eu não gosto da cara dele. Aí eu faço esse equipamento parecer com outro que eu já tenha, só que eu acho mais bonito. Então, na aparência, vai aparecer o estilo de equipamento que eu quero mostrar para todo mundo quando eu estiver jogando. Mas eu vou estar equipando um equipamento melhor do que esse que aparentemente eu estou mostrando. Isso chama-se Transmogriffon, em outro vídeo eu vou falar mais disso, tá? Então, esse PVE Cenários vão dar itens cosméticos, é bem interessante, vai dar tokens, bônus, ou seja, a Blizzard ainda não deixou tudo claro que vai ser dado no PVE Cenários, mas isso é um novo tipo de jogabilidade, de gameplay muito interessante, mais dinâmico. Outra coisa interessante de Mission of Pandarias, são os Pandas, eu gosto, eu gosto da cultura chinesa, é a classe Monk, é a classe do Monge, tá? Que realmente é uma classe muito interessante, é uma classe que pode tancar, bater de perto, ele usa mais mãos, punhos, chutes, é um artista marcial, porque, se vocês não sabem, o Kung Fu chinês nasceu num templo de monges budistas. Então, por isso que o monge luta a arte marcial. O Kung Fu nasceu, que é a mãe de todas as artes marciais, nasceu aí, dentro de um templo de monges budistas. Por isso, o Monk, o Monge, a classe do O, ela luta a arte marcial, bate mais com os pés e com as mãos, mas também usa a arma de uma mão para finalizar golpes. E é também uma classe que além de tancar e bater de perto, é uma classe que cura, e cura não a distância, isso é que é muito legal. Não é que nem todo mundo que cura, todas as outras classes que curam, classes que curam druida, priste, sacerdote, xamã, paladino, fica lá de longe curando. O Monge vai estar lá junto da galera Mili, que é chamado Mili, batendo e curando. É diferente, é uma outra mecânica. Eu acho muito legal. Também o Monge não tem auto-ataque. Eu já mostrei o auto-ataque no guia 4 em dicas de combate, falei o auto-ataque. Se você não sabe o que é auto-ataque, dá uma olhada lá. Então o Monge não tem isso de auto-ataque, você vai ter que ser mais ativo, ele tem uma esquiva que sai rolando. Eu acho muito legal. E a Blizzard já falou que se for funcionar bem, se a aceitação desse estilo de não ter auto-ataque, de ter esquiva ativa, que é diferente no Monge, ela vai procurar estender isso para as outras classes. A Blizzard já falou isso, que se funcionar pode ser que ela estenda. Pode ser. Ela usou a palavra, não disse que vai, ela disse que pode ser. A Blizzard é muito cuidadosa com as palavras e com razão. Ela fala que pretende, pode ser que ela não faça, mas ela disse que pode ser que ela passe para outras classes se funcionar bem e a aceitação desse estilo de jogo for boa pelos jogadores, do Monge. Então, muito legal, Panda e Monge. Outra coisa é você poder pegar, que nem eu falei, os mascotes. Eu falei dos mascotes, foi na parte 4 ou 5. Dá uma olhada no vídeo na descrição que tem no meu canal aqui embaixo. Tem tudo que tem no vídeo, por tempo, dá uma olhada aí. Não tem, inclusive nesse, eu vou colocar na descrição por tempo. Eu falei dos mascotes, que é o seguinte, é o Pet Battle System, ou Sistema de Batalha de Mascotes. Você vai poder pegar aquele seu companion, que apenas, por enquanto, só te faz companhia, e na expansão de Pandaria terá como você colocar o seu mascote para brigar com o mascote de outro jogador. Eu vou falar o nome, é literalmente o Pokémon no WoW. E isso, para a galera mais nova que está chegando, que vem aí de outros MMOs, não vou ficar citando o nome, tem vários outros MMOs que o pessoal mais novo joga aí e que agora vai começar a jogar o WoW. Vai ser muito legal. E para os mais velhos como eu, se for divertido, eu vou jogar também. Eu vou botar lá meu mascote para brigar com outro. Você vai poder evoluir o mascote até o nível 25, equipar o mascote, tem habilidades do mascote, você vai ter treinadores espalhados no mundo, como Pokémon mesmo, que você vai lá, tem que vencer para poder, o treinador para poder treinar o seu mascote. A Blizzard falou várias ideias, vamos ver o que, até o lançamento do Michel Pandaria, o que vai ser lançado realmente, ok? De todas essas ideias muito boas que a Blizzard falou sobre o sistema de batalha de mascotes, ok? E é uma coisa muito legal também, principalmente para a galerinha nova e para os velhinhos também, como eu, dos de bem mais idade. Outra coisa também legal do Michel Pandaria, que eu achei interessante, é o Challenge Dungeon. é você fazer a masmorra no modo de desafio. Você vai ter que completar essa masmorra em um determinado tempo e, dependendo do tempo que você terminar, você ganhará a medalha de bronze, prata e ouro. E você vai ter um ranking de melhores jogadores que terminaram para aquela distância em menor tempo. Só um momento aqui. Vou botar o bicho aqui para voar, que fica mais interessante enquanto eu faço o vídeo, ok? O Mun-Ra, o Ser de Vida Eterna, meu personagem. Está voando aí. Então, você vai poder fazer essas instâncias em nível de desafio para ganhar essas medalhas e você vai ganhar coisas como o item cosméticos também e é muito legal. Você não precisa entrar lá para pegar a guia, você vai entrar pelo desafio e não para ganhar a guia. Então, é bem interessante. É um novo modo de jogo que está sendo trazido aí no Misty of Pandaria. No Pandaria você vai poder evoluir até o nível 90, ok? A Blizzard falou também que vai procurar colocar atrativos nos mapas espalhados do U, para tirar muito a galera enfurnada na capital, tá? Eu acho isso interessante também. Como foi dito na Piscom, Michel Pandaria é uma expansão que antecede a grande guerra entre a Ordem e a Aliança que virá. É uma expansão, o Misty of Pandaria, que não tem o vilão. Por exemplo, Burning Crusade era o Illidan, o You are not prepared. No The Lich King era o Rei Lich. No Cataclisma era o Asa da Morte, o Deathwing. Então, o Misty of Pandaria não tem. O vilão em si é a guerra entre a Ordem e a Aliança, o que é muito interessante. Então, eu não vou ficar continuando falando tudo sobre o Misty of Pandaria aqui. Resumindo ali, depois dessa longa explicação, sim, eu acho muito interessante as mudanças que vem aí na nova expansão Misty of Pandaria. Mais detalhes, veja um vídeo aí que mostra algumas dungeons, mostra alguns mapas. Tem um vídeo no meu canal que eu editei, que eu coloquei tudo o que eu achei sobre o Misty of Pandaria em relação aos mapas e mostrando os mapas novos em instâncias e tal. E editei um vídeo chamado Bem-vindos à Pandaria. Dá uma olhada no meu canal, muito legalzinho o vídeo, vocês vão gostar, ok? Continuando. Pergunta de Machado Donotok. Caçadores. Sobre caçadores. Ele perguntou se as feras que ele domestica para servir de mascote dele são só animais. Ogro pode ser domesticado? Bom, o Shrek foi, né? Pela Fiona. Mas... Só pela Fiona. Se eu jogar na horda, posso domesticar uma fera da aliança? Então... Machado Donotok. Respondendo. Primeiro. Caçador só domestica fera. Quando você bota o mouse em cima do mob, do bicho lá, vai no canto aparecer uma janelinha dizendo o tipo que ele é. Se ele é fera, se ele é humanoide, se ele é muito vivo, se ele é elemental, se ele é boss. Mas... O que que ele é, tá? Caçador não domestica humanoides, boss, elementais, mortos-vivos, tá? Ele só domestica fera. Você tá parecendo assim, fera, tá? Você pode domesticar, contanto que seja do mesmo nível que o seu ou mais baixo. Alguns detalhes. Tem algumas feras que não se dá pra domesticar. Algumas feras espirituais ou alguns bosses. Boss não dá pra domesticar. Mas você tem o old boss, algumas feras dentro do jogo que não dá pra domesticar, tá? Mas existe quem é caçador. Uma coisa que o jogador de caçador tem de gameplay adicional é que ele pode ficar explorando o mundo de Azeroth através de feras. Feras mais exóticas que a árvore de mestre das bestas pode domesticar. Tem uma árvore de caçador, que é a árvore de talento de caçador chamado mestre das bestas, que ele pode domesticar feras exóticas que são mais bonitas. É bem legalzinho, tá? Então, respondendo a sua pergunta, ele só pode domesticar feras, ok? Continuando aí as perguntas. Pergunta do amigo Pampin, BBT. Se eu for da aliança, tem como eu ir para Ogrimar para conhecer? Ogrimar é a capital da horda. Se você for da aliança, se você tem como lá em Orgrimar conhecer? Cara, tem. Só que você vai ser morto várias vezes no meio do caminho no mapa da horda. Merecidamente. Entendeu? Mas pode ir lá. Você vai ser morto direto. Uma hora você vai chegar. Nem que seja o seu espírito lá dentro da capital. Tá? Mas, brincadeiras à parte, isso não serve de PVP, né? Brincadeiras à parte, se você é da aliança e quer conhecer lá Orgrimar, para ver a capital da horda, pedir um autógrafo para o Garrocho Grito Infernal e ver lá a capital da horda, bem bárbara e tal, cria um orc ou um troll que são mapas próximos à capital e vai andando lá. Aí você pode ir sossegado sem ser morto. É a minha dica aí para você conhecer a capital da horda sendo da aliança. Outra pergunta, como escolher a arma sendo que é melhor para ser usada, tá? É o seguinte, eu vou falar mais disso no guia completo do World of Warcraft para iniciantes parte 6, no próximo vídeo. Vai demorar alguns dias para ficar pronto, tá? Então, paciência. Essa pergunta eu vou responder lá, como escolher a arma. Também vou falar nesse guia de Buffs e Debuffs, tá? Vou falar de Starts melhores para cada classe. Qual o melhor Starts para Paladino Healer, ou Paladino Tanque, ou Druida Tanque, ou Druida Feral, que bate como gato, ou Druida Munkin, que ataca com magia de longe. Qual o melhor Starts? Como escolher o equipamento para cada classe, cada spec? Eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? No guia parte 6. E além de outras coisas, então, fiquem ligados aí. Inscreva-se no canal, tá? Para ficar ligado aí na novidade. Outra pergunta. Qual o status mais importante para Druida Feral? É agilidade. Como já disse, no guia 6 eu vou responder melhor isso, ok? Pergunta de MR Jefferson Vincente. Você pode fazer um vídeo sobre macros? Sim, eu quero fazer um vídeo sobre macros, que são uma sequência de comandos que você binda, coloca num ícone que você coloca na sua barra de ação, para facilitar o gameplay. É muito usado em PVP, PVE, tem tipos diferentes de macro para cada classe, mas isso é uma parte mais avançada do jogo, que eu vou fazer só depois de terminar o guia para iniciantes. Então, MR Jefferson Vincente, um pouquinho de paciência, tá? Para eu terminar primeiro o guia para iniciantes. Outra pergunta. Felipe Freitas 3, ele está pedindo para fazer um vídeo sobre os tiers, as armaduras, tá? Isso é mais para o endgame, tiers, eu vou fazer também depois o guia para iniciantes, é outro que eu peço paciência aí, para poder responder melhor num vídeo apropriado, ok? Então, paciência aí. Outra pergunta. Mario Brother 69, requisitos do sistema. Qual é o melhor computador, ou qual é o computador necessário para jogar World of Warcraft? Eu respondi isso no guia parte 3, dá uma olhadinha lá, todo mundo que quiser saber sobre máquina, memória, processador, placa de vídeo, configuração dos gráficos do jogo, tá no guia parte 3, ok? Dá uma olhadinha lá. Continuando aqui as perguntas. Diego Holanda Neves. Em um servidor PVP, você pode ser morto por alguém da sua própria facção? Não. Não. Nem no PVP, nem PVE, nem home play. Se é da mesma facção, eu não posso matar. Mas, eu posso, apertando o botão direito no frame do outro jogador, do personagem do outro jogador, vai aparecer uma opção para convidar para duelo. Eu posso duelar. O pessoal fica fazendo duelo lá para treinar PVP. Para quando for no campo de batalha ou arena, estar até sabendo lutar melhor. Então, o pessoal fica lá fazendo duelo. É bem legal. É um dos atrativos de modos de jogo do WoW adicionais que tem, que é muito interessante. Vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre os modos de se jogar. World of Warcraft, quest, PVP, arena, instância, raid, duelo. Jogar o jogo fazendo dinheiro na casa de leilão. Jogar o jogo fazendo, caçando realizações ativamente. Tem tantos modos de jogo. É um mundo. O nome do jogo, World of Warcraft, o mundo de Warcraft, é um nome apropriado. É um mundo virtual, gente. Tem várias maneiras de jogar. E vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre isso mais adiante e depois o guia para iniciantes. Ok? Então, paciência aí também para eu poder responder melhor no vídeo adequado. Então, meus amigos, esse aí foi mais um vídeo do canal Marcelo Gamer, onde eu procurei responder as perguntas postadas no meu canal. Continuem postando perguntas. Quando acumular muitas, eu faço um outro vídeo, tá? Respondendo aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem que o vídeo tenha ficado bastante longo, mas foram várias perguntas e eu não gosto de dar pergunta curta, muito resumida. Eu gosto de explicar bem. Então, continuem aí no meu canal, tá? Se gostaram do vídeo, inscreva-se para estar ligado nas novidades. Clique em gostei, se vocês curtiram, tá? E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima!